O relógio tá girando, tá girando, tá girando e você aí perdendo o tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura eu vou embora correndo Já tá pronto a minha mala, não levando nada, nada que é seu Do nada que me deu, eu não vou te esquecer em questão de ser do mundo Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas decida pra depois não se arrepender, o supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender, o supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando, tá girando e você aí perdendo o tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura eu vou embora correndo Já tá pronto a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu Do nada que me deu, eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo, eu sumo Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas decida pra depois não se arrepender, o supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando, tá girando, tá girando A farmácia não vende remédio pra saudade